Música 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 E sem vídeoIGO ao moleque do Mandaú Música Música Vai, vai, vai mexer na borda, não recebordo Vai, vai, vai mexer na borda, não recebordo Ô, no avião, tu se age esperta Ô, no avião, tu se age esperta Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só me gosta de arélica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse é DJ em vodicão, moleque do Magal Vai, 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 vai... Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Vai me enxano e agora não é esse mer �chao! Vai, 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 vai... Oh, novinha, tu se acha esperta Oh, novinha, tu se acha esperta Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só que se esqueceu que tá no baile de favela